Oi, amiguinhos! Bem-vindos ao canal... Tá eu aqui! A Tia Flá veio brincar com as minhas priminhas... Larissa! Sofia! Muito bem! Estamos com potinhos de slime colorida. A Larissa escolheu três cores. Quais são as suas cores, Lala? A vermelha, a verde e a prata. E a Sofia? Azul! A rosa e a rosa. Muito bem! Eu escondi personagens aqui dentro. E cada uma vai abrir um potinho para descobrir quem está escondido. Quem vai começar? Eu! Larissa! Vai abrir a slime vermelha. Quem será que está aqui, amiguinhos? Quem é? É o Pato! O Pato! O amigo do Pocoyo! Olha que bonitinho! E chegou a vez da Sofia! Slime azul! E quem está na slime azul? Quem será a Sofia? É o... É o... Quem é? O George! O George! Muito bem! Agora é a vez da Sofia! Vai abrir a slime! Oh! Agora é a vez da Larissa! A vez da Larissa de novo! Slime! Verde! 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 Quem está aí? Quem será? Já sabe? O Chase! Chase! Da Patrulha Canina! O Chase! E chegou a vez da Sofia! Qual slime ela vai escolher? A roxa! Quem será que está na slime roxa, amiguinhos? Será que a Sofia sabe? Eu acho que ela não sabe! Quem é? Galinha Pintadinha! Muito bem! A Galinha Pintadinha! Que bonitinha! E agora a Larissa vai abrir o último potinho de slime! Mas ainda tem massinha! Essa slime é prateada! Olha que bonita! E quem será que está aí? É grande! É grande! Hum! Eu acho que eu já sei! Ainda não... É o pintinho! O pintinho amarelinho! Conseguiu enganar a Larissa! Agora o último potinho de slime da Sofia! Quem será a Sofia? Olha que slime linda! É o... É o... Pocoyo! Pocoyo! Então a Sofia encontrou o George, a Galinha Pintadinha e o Pocoyo! E a Larissa encontrou... O pintinho amarelinho, o Chase e o Pato! Chegou a minha vez de abrir um potinho! Chegou a minha vez de abrir um potinho! Qual será que eu vou escolher? Eu acho que eu vou no potinho da massinha vermelha! Quem será que está aqui? Não sei! Você sabe, Sofia? Quem está escondido na massinha vermelha? Quem será? Vamos ver... Ninguém! E a Tia Flá não conseguiu ninguém, amiguinhos! E quem vai querer o potinho de massinha amarela? Eu! A Larissa! E a Sofia? A massinha branca! Primeiro a Larissa! Será que tem alguém aí? A Skye! A Skye da Patrulha Canina! E na massinha branca, quem será, Sofia? Será que tem alguém aí? É um porquinho! É um porquinho? Que já tem um orelhinho e ele é rosa! Será que é outro George? Não! É a Peppa! É a Peppa? Tá difícil! A Peppa tá entalada! Era a Peppa! Que bonitinha! Então hoje, quem participou da brincadeira foi... Skye, o Pato, Chase, Pintinho Amarelinho, Pocoyo, Peppa, Galinha Pintadinha e o George! E chegou a hora de dar tchau para os amiguinhos de casa! Tchau! Tchau, amiguinhos!